Quem é essa mulher que viralizou e teve 10 bebês? Essa mulher aqui viralizou muito na internet, por ter dado à luz a vários filhos de uma vez só, cerca de 8 ou 9 bebês. Mas a verdade é bem diferente, galera. Essa mulher se chama Huang Goxian. Ela é uma chinesa de 38 anos de idade, que tem apenas 2 filhos. Mas ela tem uma barriga gigante que pesa mais de 20 quilos, e não para de crescer já fazem mais de 2 anos. E aí muitos sites começaram a usar o vídeo dela junto com outros vídeos de crianças nascendo, pra falar que ela teve vários bebês de uma vez só. Mas a verdade é que Huang tem várias doenças, galera. Como cirrhose hepática, câncer de ovário e até um acúmulo anormal de líquidos no abdômen. E até hoje os médicos não conseguiram identificar o real motivo do crescimento da sua barriga, e também como parar isso. E Huang disse que quando sua barriga começou a crescer, doía muito, mas hoje em dia não dói tanto. Porém a barriga nunca parou de crescer.